Nunca parou de mal e não dá pra te ver Tava só na cara pra querer aparecer Não tô com mal e já tô com mal pra combate Vê que me calme, deixa de retomar Tu não sentou se vira e quer te discutir Pega a sua imbeza e vai pra pular que pare Então anda, desde no alvo eu tô em mal de barca Pense no alvo eu soube a liberdade Pense no alvo eu soube a liberdade Pense no alvo eu soube a liberdade Beijinho no alvo eu soube a liberdade Só quem tem? Beijinho no alvo eu soube a liberdade Só quem tem? Só quem tem? Cristófica Pra tentar tua tropa nem cinco carindres Tem que ter muita disposição Por que 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 o Noel tiver? Não corre mais Não corre que a minha tropa tá passionita, passionita Sei que você odeia minha cara de revoque E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar esperto e não vou esforçar Não corre que a minha tropa tá passionita Sei que você odeia minha cara de revoque E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar esperto e não vou esforçar Se curar, se curar, se curar, se curar Só a minha duvida é durar Quando te olhar, olha pra mim e olhar E só de olhar, eu já falo, mas vamos Volta pra ela, eu vou Sem vencer, eu fico com o que eu sou Alguém olhe na vida, eu já falo Mas vem calcada, eu fico com o que eu sou Eu paro tudo, chama deusão E pra debochar, porque a roupa se faz carinha Então não corre